E aí, produrzinho, beleza? E aí a minha situação aqui agora? Um garoto que era atido aí como medroso, a vergonha dos amigos. Ele é desafiado a entrar numa escola que é tida como mal-assombrada. Bom, ele como um garotinho meio ingênuo, a tentar ser aceito, ele vai lá e... Ah, beleza, vou entrar nessa escola aí. Vamos ver, vamos ver, mas eu tenho muito medo. Ele, você é um covarde, ninguém quer ir com você, ir com você. Se você não for, a gente não vai brincar com você. A gente não precisa de um covarde como você, o amigo dele falando pra ele. Então, o menininho foi até a escola fechada e abandonada à noite. Chegando lá, ele, todo educadinho. Com licença, tem alguém aqui? Claro que não. Não há nada nessa escuridão assustadora, né? Apenas algumas coisas abandonadas. Tem alguma coisa no chão? O que é aquilo? O que é isso? Uma calcinha? O que será que tem aqui? Ele escutou alguma coisa. Parece que alguém tá vindo. É melhor correr. Ele corre, então ele se esconde. E aparece essa mulher estranha, mascarada, com uma tesoura na mão. Ela tá procurando por ele. Ela foi embora. Ele acha que ele despistou ela. Ela se foi. Eu vou... Olá. De repente, apareceu alguém. Essa mocinha bonitinha. O nome dela é Hanako. Ela diz, olá. Ele fala... Quem é você? E eu? Sou Hanako. Você quer brincar... Você quer jogar um jogo comigo? Beleza. Se eu jogo... Ela fala... Se você jogar... Esconde, esconde. Com meus amigos. Até as seis horas da manhã. Eu vou deixar você ir. Ele pergunta. Esconde, esconde? E o que acontece se... Eu for pego? Fofô. Como ela fala pra ele. Você realmente quer saber? Ela está punindo ele. Então, a brincadeira começa. Nosso objetivo, então, é tentar sobreviver até as seis horas da manhã. A gente pode se esconder, tá? E essas garotas que aparecem aqui na escola, elas são fantásticas. Isso aqui é um coraçãozinho. Bom, Deus me vale. Dá pra gente correr. Se a gente correr, a gente gasta... Estamina? Peguei uma caixa. Como é que eu faço pra tocar com a caixa? Ah, control. Tá. Fica atento com os barulhos. Qualquer barulho pode ser a presença de algum fantasma. Coração batendo forte. Tem alguém aqui. Uh, rapaz, é um fantasma. Se eu tiro a luz, ela volta. Se eu tiro a luz, ela volta. A gente tem que segurar aqui. Fica olhando pra ela até ela desaparecer. Desaparecer. Ok. 1 e 11, hein, gente. O que é isso? Não, acho que eu não vou trocar por nada. Mas vamos ver o que é isso. Não tem nada. Fica atento. Qualquer coisa pode acontecer aqui. Barulho de passos. Ai, corre! Ai, corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Se esconde. A gente tem que se esconder dela. Se ela pegar a gente, ela vai punir a gente. Esperar ela sumir. Opa, ela tá aqui ainda. Some, vai embora. Vai, 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 vai. Some, 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 some. Rapaz, eu tô vendo o pé dela ainda. Não posso sair daqui enquanto ela estiver ali. Vai, vai embora. Vai, vai, vai. Some. Foi? Eu acho que ela foi. Peguei mais um sanguinho ali. Ih, rapaz, ela tá aqui ainda. Corre, 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 corre. Ah, droga! Ah! Bom, eu tenho ainda dois coraçãozinhos ali. Eu vou até usar um. O bom é que quando um fantasma pega a gente, os outros fantasmas desaparecem por um tempo. Ah! O que é que tem aqui? Nada. Parar de correr um pouco pra guardar um pouquinho de energia. se não, a gente não consegue correr se aparecer um fantasma. Banheiro das meninas. Ah, peguei mais um coraçãozinho ali. Opa! Fantasma! Fica aí, fica aí, fica aí. Ah! É só ficar olhando pra ela. Se você ficar olhando pra ela, ela desaparece. Sumiu. Não tem como derrotar os fantasmas. Tá só alguns deles. Na verdade, tem que usar alguma coisa específica. Opa! Droga! Bom, a gente tem sanguinho ainda. Então, nessa primeira hora aqui, ainda a gente tem bastante recursos. Ó, isso aqui faz parar o tempo. Ah! Mas! Tive nem chance! Gente, eu corto umas ceninhas aí, um pouquinho das animações aí, porque eu não posso mostrar aqui no YouTube, tá? Entendam. Ih, eu peguei uma pilha. Pilha se a bateria da... da lanterna estiver acabando. Agora é isso, não tem serventia pra nada. Então, teoricamente, é o item mais inútil. Tá? Ah, o quadro. Essa menininha aí, ó. Se a gente passar por ela, o quadro dela começa a ir atrás da gente. Eu vou deixar ela vir atrás. Ah, droga! Droga, 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 droga! Ah! Boa cor! E... Já estamos no prejuízo. Preciso de mais sangue. Ou melhor, leite, né? Parece que é leite que eu tomo. Ah, fica aí, moinha. Essa fantasminha aqui está me pegando de surpresa. Vai, 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 vai! Isso! Uma e cinquenta e um. Estamos quase chegando as duas da manhã. O que que é isso? Nada. Fica atento. Ó, meu coração está batendo. Olha lá. Ela estava vindo atrás de mim, né? Essa fantasminha sacana. Hã? Hã? Tá. Dá pra gente se esconder aqui também, ó. E alguns fantasmas. Dela, no caso, não dá. Duas horas. A gente continua então no próximo vídeo. Tchau, tchau.